Foi. Boa noite, pessoal. Somos o GDG Salvador. Para quem ainda não conhece, o GDG Salvador é o primeiro GDG do Nordeste Brasileiro a surgir. E o nosso objetivo é difundir as tecnologias do Google em nossa cidade, através de eventos técnicos, palestras, cursos, oficinas e etc. Temos algumas iniciativas, dentre elas a Study Genes, que é uma iniciativa do Google, que visa a criação de cursos online com suporte dos integrantes do Google. E também a Woman Tech Makers, que é um programa criado pelo Google, cujo objetivo é incentivar a participação das mulheres na tecnologia. Quem está falando com vocês agora, nesse exato momento, é Mariana Barreiros. Eu sou graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal da Bahia. Atualmente, sou organizadora do GDG SSA, Salvador. Sou atuante, sou membra também do Pai Leiris Salvador. Mulher da TI, de Jogô de Salvador. E costumo fazer alguns eventos aqui na nossa cidade, certo? Vou passar a palavra agora para a Bianca Marques e Ramon Mota, os meus colegas. Eles vão se apresentar. Pode falar quem quiser, Bia ou Ramon, tanto faz. Fica à vontade, Ramon. Alô, na sua GDG. Boa noite. Estamos em mais um, né? Mais uma live, dando continuidade a essa série. De lives. Desse mês de setembro. Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Ramon Mota. Estou há um tempo no GDG, que está agora em sob nova direção, né? Com a Mariana Barreiros e minha querida amiga Bianca Marques. Pode passar para a gente, Bianca. Oi. Boa noite. Meu nome é Bianca. Já falaram aí, todo mundo. Eu sou organizadora também aqui do GDG SSA. Ajudei a fundar o WTM SSA. Sou desenvolvedora. Ajudo algumas comunidades, como o Paeleiros, como o Botnet, Salvador, Java Bahia, etc, etc e tal. E é isso. Pronto. Gente, eu esqueci também de falar uma coisa. Eu agora faço parte do Dev Java Gears, tá bom? Que é um novo grupo que vai ser criado aqui em Salvador. Mas fica para uma outra hora a explicação sobre esse grupo. Só para introduzir o pessoal, para introduzir vocês. Como a gente está começando, como o GDG Salvador está com novos organizadores, né? Criamos, estamos fazendo agora os encontros semanais do GDG Salvador. Que tem única e exclusivamente o objetivo de movimentar a comunidade baiana de tecnologia. Realizando encontros online e presenciais, certo? Nos quais temas atuais vão ser colocados em pauta. E para cada mês do ano de 2018, um tema vai ser escolhido. E os palestrantes vão poder falar sobre qualquer coisa que eles quiserem dentro desse tema. E esse mês de setembro é a vez do Front Engine, né? E é o terceiro dia do encontro semanal de setembro. E nesse terceiro dia, a gente tem o prazer de conhecer Fernanda Bernardo. Bernardo. Que vai ensinar para a gente a criar... Que vai ensinar a gente a criar um jogo simples usando apenas HTML e CSS. E agora eu vou passar para vocês. Vou passar para a Fernanda. A Fernanda vai se apresentar e aí depois a gente vai começar com a palestra, o workshop, não sei. Diga aí, Fernanda. Oi, gente. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Mariana e o pessoal do GDG Salvador. Estou bem feliz de estar aqui falando sobre isso. É um assunto que eu gosto bastante. Falar sobre jogos, falar sobre CSS, na verdade. E mostrar como que CSS é um pouco mais simples. Me apresentando um pouquinho. Eu sou a Fernanda Bernardo, como ela falou. Eu sou engenheira de software no Elo 7. Então, com foco maior em front-end. Além disso, eu estou tocando um projeto chamado Help for Papers. que é para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. É ajudar as pessoas a palestrarem. É ajudar as pessoas a se comunicarem. E a conseguirem expressar suas ideias. E eu estou com todo esse trabalho de fazer essa parte de redes sociais e tudo mais. E essa é um pouquinho de quem eu sou. Além disso, eu tenho um curso sobre front-end. Estou fazendo alguns cursos. Tenho que ver o conteúdo. E essa sou eu. E agora, vamos começar um pouquinho a falar aqui da... Deixa eu tentar compartilhar a minha tela aqui. Vamos ver se agora vai. E eu vou começar a falar sobre o meu tema. Que é jogos indo além do simples CSS. Aqui está toda a minha apresentação. Se vocês verem aqui, está o meu site. Vocês podem entrar, fernandabernardo.com.br. Lá tem todas as minhas palestras. Os conteúdos que eu faço. Os posts. O meu curso tem um desconto lá no meu site. O curso falando sobre front-end. Como eu construí uma página do zero. E tem o meu Twitter também. Que é onde vocês podem entrar em contato comigo. Na verdade, por qualquer lugar. Eu respondo. E uma coisa assim... Uma coisa sobre mim. É que eu gosto muito de GIFs. Muito mesmo. Eu adoro GIFs. E os GIFs, eles nada mais são do que animações, né? Eles são coisas que vocês têm animado ali. E é muito relacionado isso aos jogos. E aí, onde começou essa ideia louca de fazer jogo só com CSS, né? Eu comecei em 2014. Foi na minha primeira palestra. Foi a palestra no Front Sampo aqui em São Paulo. Que eu fiz o Timberman só usando CSS. Tem tanto repositório, o link do repositório. E o da palestra também está tudo gravado. Depois disso, eu fiz um... Em 10 minutos, no Fronting Valley. Em 10 minutos, eu fiz o Piano Tiles. Que é esse joguinho que vocês estão vendo aí. Também tem repositório e a palestra gravada. E eu ensinei como que fazer isso só usando CSS. E aí, a ideia de estudo é... Você... Opa, acho que deu uma travada. Não sei se está aparecendo. Vamos aí. Tanto. Não sei se está aparecendo alguma coisa para vocês. Pronto, agora está aparecendo. Agora está? Espera aí. Deixa eu voltar lá de novo. Pronto. Ah, agora ficou branquinho. Então, a ideia, na verdade, é... Você tem HTML. Então, você vai fazer seu código HTML. O código CSS. E não vai fazer JavaScript. Nada. A gente não vai nem importar, nem abrir um arquivo que tenha JavaScript. E aí, a pergunta é, né? Por que só CSS? Por que você quer fazer essa loucura e não usar nada de JavaScript, né? Primeiro, porque é divertido. Tipo, é muito legal fazer isso. Eu, pelo menos, eu gosto bastante. É muito legal ver as coisas acontecendo. Segundo, porque é desafiador. É... Porque, tipo, é difícil. Você não consegue ir ali e procurar no Google como fazer o jogo tal em CSS, sabe? Você tem que saber um pouquinho uma base ali de CSS pra você conseguir aplicar isso de uma forma totalmente diferente. Porque o CSS é uma linguagem de estilos. Ela não é uma linguagem de programação. Então, como que você vai colocar eventos, essas situações, né? Principalmente dos eventos, dessas condições. Como que você coloca isso só usando o CSS, que é uma linguagem de estilo? Então, esse é o grande desafio. E aí, nesse processo... Nossa, tá parando de aparecer tudo aqui. Tá loucura. Peraí, vou... Sumiu. Ué, meu keynote sumiu. Peraí que eu vou abrir de novo. Fica à vontade, Fernanda. Ele tá travando loucamente aqui. Mas, vamos lá. Enquanto isso, eu vou mostrando. Aqui, peraí. Aqui. Beleza. Vamos ver se vai de novo. Beleza, foi. E, nesse processo, né? De todo ser desafiador. Você acaba tendo um aprendizado enorme. É um aprendizado absurdo. Porque você começa a aprender coisas que você não usava antes. E coisas que você pode aplicar no seu dia a dia de uma forma legal e interessante. E também, porque eu sou meio louca. Eu gosto de fazer essas coisas sem noção. Só pela diversão mesmo. Porque eu gosto de aprender através da prática. Através da diversão. Eu não gosto de que o aprendizado seja uma coisa chata. Então, pra mim, tem que ser uma coisa divertida. E também, porque eu, pelo menos, não sei de vocês, mas eu amo CSS. Muito. Eu faço muito CSS. Eu acho muito divertido. Eu acho muito legal as coisas acontecendo. Mesmo que as pessoas tenham esse problema, né? Então, fazer um CSS. Que você faz num lugar, aí quebra no outro. Aí quebra no IE. Quebra no mobile. E você vai mexendo. E você vai se complicando. Mesmo apesar disso, eu gosto muito de CSS. E aí, de onde veio toda essa inspiração? A inspiração, agora eu vou sair propositalmente da minha palestra, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tiveram alguns joguinhos que me motivaram. Então, o primeiro deles é esse daqui. Eu não sei se vocês conhecem. Mas ele é... Tem um cachorrinho e ele tem que atirar nos patos. Basicamente é isso. Então, aqui, eu nunca consigo ganhar esse jogo. Eu sou péssima nele. Mas eu juro que funciona. Mas esse daqui foi um jogo que fez até que bastante sucesso. Ah, eu não consigo. Até votei. Cliquei tudo errado. Mas, enfim. Esse jogo, ele fez bastante sucesso. E ele não tem nada. Absolutamente nada de JavaScript. E isso que eu acho mais interessante. Dá até pra aqui. Se eu não me engano, dá pra ver aqui. Que ele não tem JavaScript. Tá vendo? Não tem nada de JavaScript. É só CSS e HTML. Aí, tem esse também, esse joguinho. Que, na verdade, não é bem um jogo. Mas, é basicamente um bonequinho que ele vai andando pela tela. E o que eu acho mais legal desse jogo é que ele guarda o estado do bonequinho. Então, se eu parar aqui, ele tá guardando esse estado. Isso eu acho super interessante. Como que o CSS consegue guardar esse estado, né? Tem esse jogo, que é um carrinho. Então, aqui, você tem que desviar dos policiais. E se você bater nele, você perde o jogo. Isso é bem interessante também. Aqui tem o que eu fiz, que era o piano tiles. Que, basicamente, você vai clicando. E se você clicar aqui, você perde. Não consegue mais jogar. E, aqui, é só o repositório do meu do Timberman. E um dos que eu acho mais legais é esse daqui. Tudo foi feito só com CSS também. Inclusive, essas telinhas. Então, você consegue selecionar um level. Você consegue ver a tela de instruções. Aí, depois, você consegue jogar. Tá vendo? Você tem que voltar. Aí, você consegue coletar as moedas. E o mais legal daqui é que ele tem um contador de moedas aqui. Tá vendo? Ele vai... Olha só. Aqui ele vai... Tá vendo? Contando. Peguei duas moedas. Isso eu acho muito legal. Então, esse daqui é o que me inspirou por último. Eu vou fechar isso daqui pra não ficar pesando aqui. E eu vou voltar pra apresentação. Então, esses daqui. Esse foi o que mais me inspirou. E aí, o que eu vou ensinar vocês a fazer hoje é fazer o Bob Esponja no espaço. Fazer esse joguinho que vocês estão vendo aí. Em que eu tenho que coletar as moedinhas e desviar dos inimigos. Das bolinhas brancas que caem. Essa é a ideia principal desse jogo. E aí, como que eu vou fazer isso, né? Vamos começar. Primeiro, como que eu represento os elementos básicos do meu jogo? Como que eu faço pra representar eles? Primeiro, quais são esses elementos básicos, né? O primeiro é o Bob Esponja. Que é a base aí do meu jogo. E o segundo é o espaço. Que eu quero fazer o meu Bob Esponja no espaço. E aí, como que eu faço pra começar do zero? Primeiro, eu vou criar meu HTML. E o HTML, eu vou ter lá uma div. Que vai ter uma classe container. Pode ser div. Pode ser qualquer coisa, tá? Aqui a ideia é brincar um pouco com as coisas. Então, eu posso fazer qualquer coisa que eu fizer. E aí, tendo essa div container, eu vou criar um container. Que vai ser onde o meu jogo vai rodar. E aí, eu vou ter um widget, um height de 100 VW. Um widget de 100 VW. Um height de 100 VH. E um cursor com a URL do Bob Esponja. Beleza. Com isso, eu tenho o Bob Esponja já na minha tela. Só que aí, calma lá, né? Eu fui muito rápido. Vamos voltar. Primeiro, tem o widget, o height. Com 100 VW e 100 VH. O que que é o VW e o VH? O VW é o Viewport Widget. E o VW é o Viewport Height. Basicamente, ele é o tamanho da sua tela. Da sua viewport. Então, 100 VW é 100, vamos dizer que por cento, né? Vamos dizer que é 100 o espaço inteiro da sua largura, da sua tela. E isso é bem interessante pra gente fazer layouts responsivos. Porque a gente considera realmente a tela ali do usuário, né? Então, acaba ajudando bastante a gente a fazer essas coisas. E tem mais duas unidades de medidas, que é o Vmin e o Vmatis. Que basicamente você pega 1% da altura e 1% da largura. A menor medida vai ser o Vmin e a maior medida vai ser o Vmax. E aí, vocês podem se perguntar, né? Mas, poxa, isso daí não deve ter suporte nenhum e tudo mais. Tem sim. Tem um suporte bem legal. A única coisa é o Vmax, que não dá suporte no IA e no Edge. Mas, de resto, o VW, VH e o Vmin funcionam em todos eles. E não funcionam no Opera Mini. Mas, de resto, tem um suporte bem legal. Então, já dá pra gente usar isso no nosso dia a dia, sem ter grandes problemas. E aí, outra coisa que eu falei foi do cursor. Como que funciona o cursor, né? O cursor, ele pode ter o default, certo? Que é... Opa! Aqui, default. Que é a setinha, né? Então, cada navegador tem a sua. Mas, geralmente, é aquela setinha desse estilo que vocês estão vendo aí. Pode ser pointer, que é o estilo da mãozinha, que é onde, geralmente, a gente tem uns links, né? E eu também posso colocar uma imagem. Então, aí, eu coloquei o URL do Bob Esponja, .png. Esse tamanho dessa imagem, geralmente, é indicado que vocês usem 32x32 pixels. E no Firefox, ele aceita um pouco maior. Mas, pra garantir, 32x32. E aí, o que acontece? Você coloca esse default, pra quê? Pra se, caso a imagem não carregar, você tem o fallback. Então, você coloca o default por padrão. E qual que é o suporte do cursor? Gente, o cursor é um negócio mega antigo, lá no CSS1. Ele tem um suporte muito bom. E ele só não funciona no mobile, por motivos óbvios. Porque você não tem cursor, né? No mobile. Então, você tem um suporte bem legal já nele. E aí, a gente vai continuar, né? Vamos continuando lá no nosso container. O que acontece? Quando você só coloca essas três, na widget, o height, cnpw, cnph, o que acontece? Fica um scrollzinho, bem pequenininho. E como que você tira esse scroll? Você coloca um box size em border box. Mas o que é o box sizing, né? O box sizing, basicamente, é o que você considera pra você contar o tamanho da sua largura. Então, quando ele é content box, que é o padrão, o que ele faz? Ele só considera o tamanho do seu conteúdo. E aí, o que acontece? Todo pad imagem em border, ele conta como a mais. E aí, por isso, fica aquele scroll. Quando você fala que o seu box sizing é border box, o que acontece? Você vai falar assim, ó, se eu colocar cnpw, esse cnpw, dentro desse cnpw, eu vou estar considerando o meu conteúdo, o meu padding e a minha borda. Então, dentro desse cnph, se vira pra dividir nessas três coisas. E aí, quando você faz isso, aquele scrollzinho, ele some. Então, aqui, pra ficar bem, pra vocês decorarem, o que que acontece? Content box, ele vai até o content. Então, ele conta até o content. Então, ele só conta o content, no caso, né? E o border box, ele vai até a borda. Então, ele conta o content, mais o patch, mais a borda. Beleza? É isso que o box sizing faz. O box sizing, ele fala quem que você tem que considerar pra calcular o tamanho dos seus elementos. E aí, só pra fazer essas coisas aqui, a gente já viu o que que é vw, vh, vmin, vmax. A gente já viu o que que é cursor. E a gente já viu o que que é box sizing. Então, a gente já viu bastante coisa só pra colocar uma esponja na tela. Isso já é bem legal. Aí, continuando lá, a gente tinha colocado uma div com o container. Só que a gente precisa considerar qual que vai ser o nosso espaço pro jogo, realmente. O nosso espaço pro jogo, ele vai ser feito aqui, nesse main class game. Eu coloquei main só pra brincar um pouco com as tags do HTML5. Porque você pode usar qualquer coisa, se quiser ser outra div, uma section, um article, qualquer coisa. Nesse caso, a gente acaba não se preocupando tanto com a sem... De fazer isso, porque a semântica desse jogo não vai ser muito considerada. E aí, no nosso container, a gente coloca uma posição relativa, só pra escopar ali o meu jogo, né? Na minha class game. E aí, na game, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu background com o meu espaço, né? O fundo. E eu vou colocar a posição absoluta. Pra conseguir deixar ele ali posicionado certinho. Tudo a gente vai lidar com posição absoluta. E aí, a gente já tem o Bob Esponja no espaço. Mas aí... Surge a pergunta, né? Por que um Bob Esponja no espaço? Por que não uma nave? Porque eu queria colocar uma nave. Quando eu fiz esse joguinho, eu queria colocar uma nave. Só que daí o que acontece? Quando você coloca uma nave, um ponto PNG da nave, o que que acontece? Ela é um quadradinho. Mesmo ela tendo essa parte transparente, ela é um quadradinho. PNG é um quadrado. O tamanho da imagem é um quadrado. Só que daí, o que acontece? Tá vendo todo esse espacinho azulzinho? Todo esse espaço azul, ele serve na colisão. Por que? A gente geralmente, na colisão, usa o hover. E no hover, o que acontece? Se pegar nesse espaço azul, eu colidi. E aí, se eu colidi, eu vou, por exemplo, morrer se bater nesse espaço azul. Só que daí não faz nenhum sentido, né? Porque eu queria ter uma jogabilidade legal. Eu queria conseguir jogar com um grau de realidade um pouco bem grande, na verdade, né? E aí, o que que eu pensei, né? Poxa, eu preciso ter algo que seja quadrado. E aí, o que que é quadrado? O Bob Esponja. Então, foi só por isso que eu escolhi o Bob Esponja. Só pra as colisões darem certinho. E eu conseguir pegar certinho nessa parte. Então, é só por isso que ele é Bob Esponja. Senão, ele seria uma 9, por exemplo. Mas aí, continuando. E os inimigos, né? Eu quero fazer agora os inimigos. Os inimigos, então, primeiro eu vou começar a fazer essa bolinha. A bolinha caindo, né? E aí, como que eu faço ela? Então, a partir de agora, a gente vai sempre lidar com... Dentro dessa classe game, tá? Então, tudo vai ser ali dentro. Não vai ter nada fora dela. E aí, eu vou criar a minha classe inimigo. Minha div com a classe inimigo. Essa vai ser a minha bolinha lá, branquinha. E como que eu estilizo ela? Meu inimigo, ele vai ter que ter um edit, um height de 20 pixels. Pra ter um tamanhozinho ali, pequenininho. Opa, eu voltei. Beleza? Aqui, beleza. O border radius de 50% pra ficar uma bolinha. Um background color white pra ser branca. Eu vou fazer uma posição absoluta pra eu conseguir posicionar ela onde eu quiser na minha tela. Um left 9% pra ter aquele espacinho, né? Pra eu posicionar exatamente no lugar que eu quero. E aí, eu vou colocar uma animação. Porque essa animação, eu quero que ela seja o quê? Ela caindo, indo lá do topo e caindo até o final da tela, né? E o nome dessa minha animação vai ser moving. E aí, a duração dessa minha animação vai ser 100 segundos. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar minha animação. Então, eu vou usar o arroba keyframes e vou pôr o moving. Podia ser lá, pode ser o nome que a gente quiser. No meu caso, eu pus moving. E aí, dentro desse keyframe, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a minha bolinha, ela tem que ir lá do top zero, lá do começo da tela, até lá embaixo, seria o 100%, né? Mas por que eu não coloquei 100%? Porque se eu colocasse 100%, ela ia passar da tela. Por quê? Ela pegaria o A mais do tamanho da bolinha, né? E ela ia passar da tela. Então, o que eu fiz? Eu fiz um calque. O calque, ele é usado pra fazer cálculos entre unidades de medidas diferentes. Então, eu quero fazer 100%, que é a minha tela inteira, menos 25 pixels. Esse 25, que número que é? É os 20 pixels, que é o tamanho da bolinha, menos... É os 20 pixels, né? E mais uma bordinha ali, pra ter uma margenzinha, pra ele não ficar encostadinho na borda. Só por isso. Beleza? E aí, a minha animação é isso, do zero ao 100%. Beleza? Então, aqui a gente já aprendeu um pouco do que é animação. É óbvio que é bem básico dela, mas a gente já consegue fazer uma animação simples, uma animação bem básica. E isso já é bem legal, é bem divertido, né? De você fazer. E aí, aqui, eu tenho um inimigo só. Se eu quiser ter mais inimigos, eu vou colocando mais dives com a classe inimigo. Só que daí o que acontece? Se eu só fizer isso, todos os inimigos, eles vão estar na mesma posição, caindo ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Vai parecer que só tem um. Então, não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu preciso diferenciar eles de alguma forma. E como que eu faço isso? Eu coloco o ID. Então, eu coloco o ID 1 e 2 e 3 e 4 e 5, pra eu poder mexer em cada um deles individualmente. Dá trabalho? Dá. É assim mesmo? E aí, como que eu vou separar esse negócio, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocando o left, que é a posição que ele tá na minha tela. Então, eu vou pôr os lefts diferentes, que vai dar essa sensação daqui. Então, as bolinhas já tem os meus inimigos aí, em várias posições. E eles estão caindo em lugares diferentes. Então, já deu uma interação bem mais legal. Então, aí, beleza. E como que a gente deixa os inimigos mais dinâmicos? Porque se a gente ver aqui, tá todo mundo caindo ao mesmo tempo. Tipo, tá muito certinho, né? Então, não tem muita graça. Como que a gente deixa tudo isso mais dinâmico? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, em cada um deles, a gente vai lidar, a gente vai mexer com o Animation Duration, certo? Então, com a duração da animação, pra ele poder cair em diferentes tempos. E a gente vai mexer com o Animation Interaction Count. Que ele, o que ele faz? Ele fala quantas vezes que essa animação, ela tem que acontecer. No caso aí, eu coloquei que a mesma animação, ela tem que acontecer duas vezes. E aí, eu vou fazendo isso com diferentes valores pra cada um dos meus inimigos. E com isso, o que que acontece? Eles já caem aqui em tempos diferentes. Se vocês perceberem esse daqui, ele vai cair duas vezes, ó. Ele vai cair agora a segunda vez. Antes de parar, né? E cada um deles vai fazendo de um jeito diferente. Então, isso já ficou um pouco mais legal. Mas aí, se eu quiser ter mais inimigos, né? Se eu quiser ter ali uma leva maior de inimigos. Porque só uma vez acabou, fica meio sem graça. O que que eu faço? Eu crio mais. Só que daí, o que que eu faço? Eu coloco um Animation Delay de 10 segundos. Ou seja, essa leva de inimigos, dos 6 ao 10, eles vão esperar 10 segundos pra começar a cair. Ou seja, eles vão esperar a primeira leva de inimigos vir, pra depois eles virem. Eu vou mostrar isso pra vocês. Eu coloquei um Background Color Red, um vermelhinho, pra vocês verem eles esperando. Então, aqui, enquanto que eles estão caindo aqui, os branquinhos, tá vendo? Ele vai cair, esse daqui vai cair a segunda vez dele. Lembra que eu tinha colocado o Interaction Count 2. E aí, o vermelhinho começou a cair. Tá vendo? Então, assim, começou a vir a outra leva. Depois que essa primeira leva das brancas caíram, eles começam, depois de 10 segundos, a cair a segunda leva. E se eu quiser mais inimigos, eu vou fazendo outros, outras divas de inimigos com delays diferentes. E aí, eu consigo criar um dinamismo maior no meu jogo. E aí, só que daí o que acontece? Não sei se vocês perceberam, mas tá aparecendo, né? Eu tô aqui, tá aparecendo onde vai cair. Tá todas essas urbinhas aqui aparecendo. E aí, fica meio chato, né? Que daí eu já sei onde vai cair, já sei tudo, fica fácil, né? Como que eu faço pra esconder essas coisas? Então, eu vou lá e eu vou mexer com o Zindex. Eu vou por Zindex menos um e o Animation Fill Mode backwards. Vamos com calma. Primeiro, o Zindex. O Zindex, ele significa a camada. A camada da sua tela em que aquele elemento está. Então, quanto menor o Zindex, então se for um, menos um, mais pra baixo da tela ele tá. Quanto maior o Zindex, mais pra cima da tela ele tá. E aí, isso daí você pode fazer o quê? Você pode, por exemplo, o Zindex é bem utilizado pra fazer modal, aqueles pop-ups, aquelas coisas que aparecem em cima de tudo. Que é precisamente isso. Você muda a camada que aquele elemento está aparecendo. E aí, o Fill Mode, Animation Fill Mode backwards, significa o quê? Basicamente, a animação, ela é feita de frames. E aí, cada um desses frames ou quadros, né? Eles, você consegue guardar o estado de uma animação. Então, você pode falar, se você quer, que essa animação, quando ela terminar, ela volte ao primeiro frame, ao estado inicial dela, ou que ela continue lá no final. Então, no caso, o que eu quero fazer? Eu quero que a minha bolinha, ela comece não aparecendo. Quando a animação começar, eu quero que ela apareça, a bolinha. E aí, depois, no final da minha animação, eu quero desaparecer. Ou seja, eu quero voltar pro primeiro frame, pro estado inicial, que era de não aparecer. E aí, como que eu faço isso? Lá no meu Moving, o que que eu faço? No 0%, ou seja, quando a minha animação não tiver começado ainda, ela vai ter z-index-1, ou seja, ela vai estar lá embaixo de tudo. Quando der 1%, ou seja, começar a minha animação, meu z-index vai esperar 2, certo? E ela vai continuar 2 até o 100%, ou seja, até a minha animação terminar. Então, ela tem que ficar aparecendo até a animação terminar. E aí, o Animation Fill Mode backwards faz o quê? Faz voltar pro primeiro frame, que é o z-index-1. Então, ela vai sumir de novo. Então, aqui, percebe que as vermelhas já não estão aparecendo. Opa, veio. As vermelhas já não estão aparecendo. As bolinhas brancas, ela vai fazer agora, algumas vão fazer a segunda. Elas vão sumir, não vai ficar aquela zona da morte ali embaixo, com todas elas aparecendo. Porque era isso que eu queria evitar. Não queria que elas ficassem aparecendo lá embaixo, queria deixar minha tela mais firme. Então, aí, o que acontece? Ela sumiu, agora a vermelha vai aparecer. Beleza? E é isso que o z-index faz. Então, aqui, a gente aprendeu mais sobre z-index e um pouco mais sobre a animação também. Então, como guardar os estados da animação? São coisas que já parecem meio difíceis, né? Meio complicadas de se fazer. E aí, agora a gente já fez algum inimigo, tudo e tal. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o pessoal perder, né? Porque você tem inimigo. O que vai acontecer se você encostar no inimigo? Você vai morrer. E aí, você vai morrer através desses tirinhos, certo? Então, como a gente faz isso? A gente já tem os inimigos. A gente precisa criar uma tela de perder. Como a gente cria essa tela de perder? Depois daqueles inimigos lá, de tudo que eu coloquei lá em cima, eu vou criar uma div com a classe Ops, que vai ser minha tela de Game Over, certo? Eu posso colocar o que eu quiser aí dentro desse Game Over, que vai ser minha telinha, que eu vou ter alguma coisa ali dentro, beleza? E aí, nessa Ops, o que eu vou ter? Primeiro, eu tenho que ter Display None, porque ela não pode começar aparecendo na tela. Eu não quero começar perdendo, beleza? Então, se eu não quero começar perdendo, eu começo. Mas ela está com ela apagada. Depois, ela vai ter a posição absoluta, Top Left 0, Widget Height 100%, para pegar toda a extensão da minha tela. O Background Color vai ser vermelho, e os Index lá em cima vai ser 10. Para quê? Para aparecer na frente de todo mundo. Eu quero parar meu jogo. E aí, o que eu vou fazer aqui? Quando que eu perco? Eu perco quando o meu inimigo, ele passa... Não, desculpa. O meu cursor, o Bob Esponja, passar em cima do inimigo, eu quero perder. Ou seja, no Roper do meu inimigo, eu vou pegar a classe Ops. E vou dar Display Block nela. Esse tio é o irmão. Então, eu vou pegar... Dos meus inimigos, eu pego o irmão dele, que é o Ops. E aí, eu faço o quê? Eu dou Display Block nele. Beleza? E aí, o que eu tenho? Eu vou ter uma baladinha. Um putz, putz. Por quê? O que acontece aqui nesse momento? Quando eu passei o mouse no... Aí, eu vou... Espera aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer eu aparecer aqui, porque eu preciso das minhas expressões. Achei. Aqui. Beleza. Eu preciso disso. Às vezes. Então, o que acontece? Eu tenho o meu inimigo aqui que está caindo, certo? O que eu fiz? Eu fiz com que, quando o meu mouse passasse em cima do meu inimigo, eu vou aparecer a tela de perdeu. Só que, quando apareceu a tela de perdeu aqui, no meio, certo? O que acontece? O meu clique, o meu cursor, o Bob Esponja, já não está mais no hover do inimigo. Aí, ele some. Só que, quando essa tela some, eu voltei a passar em cima da bolinha. E aí, aparece o hover de novo. E aí, fica nesse... Some, aparece, some, aparece. Só que aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que isso se torne, de alguma forma, contínuo. Certo? Então, o que eu faço? Eu vou lá e vou colocar... Quando eu tiver no hover daquela tela, eu mantenho essa tela no display block. Porque daí, o que acontece? Aqui, passei em cima do inimigo, apareceu a tela de game over. Eu estou com o hover nu na tela de game over. E eu mantenho ela ali. Então, ela não vai ficar sumindo e desaparecendo. Porque, a partir do momento que a tela de game over aparecer, eu vou estar no hover da tela de game over. Então, aí, ela continua lá. Beleza? É isso que acontece. Então, aqui, a gente aprendeu um pouco sobre os seletores, que é o tio, que é o irmão que eu falei pra vocês. E aí, a gente já perdeu, já consegue perder, né? Só que é um jogo. O que a gente vai conquistar nesse jogo? A gente vai conquistar moedas, certo? E as moedas, elas vão ser essas bolinhas amarelinhas, que eu quero clicar e coletar elas. E como que eu vou fazer isso? Eu tenho lá minhas dívidas inimigos, certo? Tenho lá todas elas. E aí, eu vou adicionar um input do tipo checkbox, que vai ser minha coin, minha moeda. Ela também vai ter o ID pra poder ser separadinho, daquele jeito que eu mostrei pra vocês. E o que eu vou fazer nessa moeda? Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito já no inimigo, widget, height, read, pixels, background, color, amarelinho. Vou pôr o border grade pra ficar redondo, posição absoluta, left 9. Vai ter que ter o WebKit Appearance, porque é um checkbox. Então, eu tenho que tirar os estilos do checkbox. O animation name e a animation duration. Vai ter tudo igual. Só que daí, o que vai acontecer? Quando eu clicar na moeda, eu quero sumir com a moeda, porque eu não quero conseguir ficar lá, clicando na moeda sempre. Então, eu tenho que sumir com ela. Então, eu coloco o visibility hidden na aula. Beleza? Então, quando eu clicar, deu visibility hidden. E tranquilo, desapareceu. E aí, o que eu faço? Eu vou intercalando essas coisas pra montar o meu jogo. Então, inimigo, inimigo, mais um inimigo, mais uma moeda, mais vários aqui inimigos, mais moedas. E aí, eu vou intercalando isso do jeito que eu quiser pra formar essa tela aí que vocês estão vendo. Quanto mais iterações eu quiser ter, mais eu coloco, mais ou menos, eu coloco das coins e dos inimigos, beleza? E aí, a parte que eu acho sensacional é como contar os pontos. Porque nessa parte, todo mundo acha que tem que usar JavaScript. É por default, né? Ah, contar coisas, tem que usar JavaScript. Mas não. Pra isso, existe o counter. É uma propriedade CSS. Pra eu poder fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Lá na minha classe game, que é a minha classe do jogo, esse, eu vou colocar o counter reset, que vai ser pontos. Esse pontos pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser blá, pode ser pontuação, pode ser o que você quiser. Então, o game vai ser onde eu vou resetar esse contador. E aí, eu vou criar um after pro meu game, que vai ser onde vai realmente aparecer a pontuação, aqueles dois de cinco, blá 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 de três, certo? Aqui, o que eu vou usar? Eu vou usar o counter de pontos, que é onde ele realmente vai contar. E vou adicionar esse barra dois. Esse barra dois, eu preciso adicionar na mão. Ele não é inteligente o suficiente pra saber o máximo de coisas que tem pra contar. Então, eu preciso adicionar na mão mesmo. Não vai ter jeito. E aí, quando que eu vou incrementar esse contador? Quando a minha moeda for checada, ou seja, quando eu coletar uma moeda, eu quero incrementar esses pontos. Beleza? O detalhe que eu falei é que esse ponto pode ser escrito qualquer outra coisa, mas esses três têm que ter o mesmo nome, senão ele não vai funcionar, beleza? Que eles têm que falar que eles estão lidando com o mesmo contador, tá? E aí, eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha colocado Visibility Hidden quando eu clicasse na moedinha. Mas aí, a pergunta que fica é, por que não display none? Qual que é a diferença entre Visibility Hidden e display none? Bom, a ideia é a seguinte. Quando você usa o display none, você está sumindo com aquele elemento da tela. Não só visualmente, mas ele não está mais lá. O espaço dele não está mais lá. Quando você usa o Visibility Hidden, você, como usuário, não consegue mais ver aquele elemento, mas o quadradinho ainda continua lá. O espaço físico está lá. Tanto que quando, por exemplo, você tem uma imagem, por exemplo, no meio de um texto, se você dá o Visibility Hidden nessa imagem, o quadrado da imagem vai continuar lá. Ele vai continuar com aquele espaço. O display none, o texto vai subir, vai ocupar aquele espaço. Essa é a grande diferença. E por que eu tenho que usar, nesse caso, o Visibility Hidden? Porque é o seguinte. O counter, ele não consegue contar coisas que não estejam na tela. Então, para ele conseguir contar, a coisa precisa estar na tela. Só que daí o que acontece? Se você clicar, der o display none, ele vai sumir da tela. E aí ele não vai conseguir mais contar nada. Se você clicar e você der o Visibility Hidden, ele só vai sumir visualmente com o negócio. Ele vai continuar fisicamente lá. Então, aí você consegue contar. Então, o Visibility Hidden é só para o counter conseguir contar as coisas dele. Se não, ele não consegue. Simplesmente não funciona. Beleza? E aí, eu já tenho aqui isso. Quando eu clico, o meu contador já muda automaticamente. Isso eu acho muito incrível. Porque ele conseguir fazer isso sozinho, eu acho muito legal. E aí, a gente aprendeu aqui o que é um counter. E aí, a gente já consegue perder, já consegue coletar coisas. Só que como que a gente ganha esse jogo? A gente precisa conseguir ganhar, né? De alguma forma. Então, a gente vai lá Na minha classe game, certo? E aí, o que que vai fazer? Vai criar uma classe venceu. Uma divina com uma classe venceu. Da mesma forma que a gente fez o Ops. E aí, a gente coloca lá o que a gente quer também. Não venceu. E se venceu, o que que ele vai ter? As vezes as coisas. Tem teto da anônima, que você não quer começar ganhando. Posição absoluta. Widget Hide 5%. Ground Color Green. Top Left 0. E aí, o que que você faz? Quando que você vai vencer? Quando você conseguir coletar todas as moedas, beleza? E aí, o que você faz? Quando você coletar. Quando a C1 tiver check-in e a C2 tiver check-in. O tio é o irmão, hein? Aí, eu vou pegar o venceu. E vou dar display block nele. Beleza? E aí, eu tenho essa situação aqui. Aqui, eu vou clicar na primeira bolinha. Na segunda bolinha. E aí, aparece o venceu. Aqui, não tem mais aquele mesmo problema de perder. Porque eu não tenho o hover, né? É no check-in. Uma vez check-in, se eu sumir com o negócio, eu não consigo deschecar o negócio, né? Então, aqui, eu não tenho mais esse problema de ficar aparecendo e desaparecendo. É um pouco diferente o contexto. E aí, e se eu tiver mais moedas? O que que eu faço? Eu tenho isso. É só eu colocar mais vezes. Beleza? Simples. Até quantas você tiver. Só que aí, eu fui dar esse jogo pro pessoal do meu trabalho testar. E, obviamente, eles quiseram me trollar, né? O que que eles fizeram? Vocês estão vendo que o Bob Esponja não se mexeu aí. E não mexeu, não saiu do lugar. Como que ele conseguiu clicar nas duas bolinhas e vencer o jogo? Bom, tab, espaço, tab, espaço. O que que é isso? Você dá o tab, você seleciona o primeiro checkbox. Espaço, você dá o check-in. Mais um tab, você vai pro segundo e check-in você seleciona. E aí, você vence o jogo. Sacanagem, né? E aí, como que eu... Eu falei, não, eu não posso deixar isso acontecer. Tem que resolver. Como que eu vou resolver isso? Eu peguei lá todas as minhas moedas. E o que que eu fiz? Adicionei um tab index menos um. Bom, o que que é o tab index? O tab index, ele mostra a ordem que você quer ir selecionando os seus elementos através do tab. Então, toda vez que eu clicar no tab, você consegue ordenar pra onde ele vai. Isso é muito interessante pra acessibilidade. Por quê? Se você, por exemplo, quer que no seu site, você acesse primeiro o menu, depois o primeiro conteúdo e não quer passar por um monte de coisa ali, você pode usar o tab index pra ordenar essas coisas do jeito que você quiser. Então, aqui eu usei menos um pra quê? Quando você põe menos um, você fala assim, ó, esse elemento, ele não tá acessível pelo tab. E aí, só que quando você faz isso, de verdade, né, quando você faz isso num site mesmo, você tá tirando aquele conteúdo da acessibilidade. Você tá tirando aquele conteúdo pro usuário de teclado. Então, você tem que tomar cuidado que você tá fazendo isso. Não é tão indicado assim, você usa um tab index menos um. Mas você pode usar todos os outros tab index pra você ordenar a sequência dos seus conteúdos. E aí, resolvido o problema, ninguém consegue mais trapacear no meu jogo. E a gente também aprende um pouquinho sobre o tab index. Só que aí, o que eu queria fazer, né, eu não queria parar por aí. Eu queria conseguir pausar meu jogo. Sim, dá pra pausar meu jogo. Sem usar JavaScript ainda. Como que eu faço isso? Então, eu vou lá, eu vou criar um input do tipo checkbox também, que vai ser meu pause button. E aí, eu tenho que criar uma label que corresponde a esse pause button também. E aí, o que eu vou fazer? Então, tem que ter o mesmo nome, né? O input com id, tem que ter o for com o mesmo nome do id pra eu corresponder a esse input. E aí, o que eu faço? Eu vou usar o pause button mais label. Aí, também vem o que é esse mais, né? É um seletor que também significa irmão. E aí, eu vou voltar também de novo pra mim, porque é muito mais fácil olhando. Oi, tudo bem? Como que você explica a diferença entre o tio e o mais, sendo que os dois são irmãos? Bom, eu gosto de pensar que o tio, ele é um irmão, só que ele é, o que ele faz? Ele pega o elemento que você tá falando primeiro. Ele vai, tio, tipo uma onda, tá vendo? Ele não, assim, ele é tipo uma onda. Então, ele pega todo mundo que tá ali pra frente. E aí, o que ele faz? Ele pega todo mundo que tá pra frente. Todos os irmãos que estão pra frente. Beleza? E aí, o mais, o que ele faz? O mais, você geralmente tá somando ali duas coisas. Então, eles têm que estar um do ladinho do outro. Essa é a diferença do tio pro mais. No tio, ele pega todos os irmãos que estão pra frente. O mais, ele pega exatamente ao lado que tá dele. Beleza? Que a gente vai... Vou voltar de novo pra minha tela. E aí, voltando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu pause button. A label tá exatamente do lado, então eu vou usar o mais. Então, eu vou pegar mais label. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu botão de pause. E quando eu tiver checado esse pause, quando eu clicar nele, então ele tiver checked, o que eu faço? Eu coloco o meu botão de play. Beleza? É só pra ficar trocando entre o play e o pause. Beleza? E aí, o que eu faço? Toda vez que o... Quando eu pegar o pause button, né? Quando o pause button, então, tiver... Quando ele tiver no play, né? Quando ele tiver no estado natural ali. Tiver aparecendo pra eu clicar em pausar, né? No caso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar tio, todos os inimigos. Então, o tio lembra que a onda? Pega todo mundo pra frente. Todos os inimigos. Ele pega todas as coins. E faz o quê? Fala que a animação está rodando. Animation play state. Certo? E se eu tiver checado, ou seja, se eu tiver no estado de pause mesmo, eu pego todos os inimigos, todas as moedas, e eu vou dar um animation play state paused. Certo? O que que acontece? Eu tô controlando o estado da minha animação. Se ela tá pausada ou ela tá parada. Se ela... Eu falei a mesma coisa, né? Se ela tá rodando ou se ela tá parada. Então, aqui dá pra ver. Parei. Todo mundo para. Play play de novo. Todo mundo volta da onde parou. Só que aí fica fácil, né? Eu posso pausar o jogo, clicar nas duas moedas e vencer o jogo. Só que eu não quero isso. Eu quero travar essa parte. O que que eu faço? Eu vou criar uma div que vai ter um pause container. Então, um container que eu não vou conseguir clicar, que vai estar no estado de pause. Como que eu faço isso? Mesma ideia do que eu tava fazendo antes. Então, o pause container vai ter lá o display no one. O background color vai ser black. Eu coloquei uma opacidade 07 pra eu conseguir ver o que tá aqui embaixo. E quando eu tiver checado, ou seja, quando eu clicar no pause, eu quero pegar esse pause container e dar display block nele. Então, ele vai ficar parecendo assim. Só que percebe que eu quero deixar o botão voltar, né? Eu quero deixar... Conseguir dar play de novo no botão. Como que eu faço isso? Opa. Peraí que eu voltei mais. O meu pause container, eu vou deixar ele pegando toda essa altura, né? E a largura 100%. E eu vou criar um before, que vai ter aquele espacinho daquela imagem. Então, com isso, a gente... Eu nem pus o código, mas a gente vai brincar bastante com os calcs. Pra calcular como que fica aquilo ali. Uma outra forma é usar os index, que a gente aprendeu antes. Só que dessa forma, a gente brinca um pouco com os pseudo-elementos, que é o before e com os calcs, né? De ficar calculando pra posicionar isso no lugar certo. Beleza? Mas aí, a gente já fez praticamente tudo, né? A gente já colocou a parte do... Como perde, como ganha. Colocou contador, colocou pra pausar o jogo. Eu quero também colocar as instruções, que eu tinha achado legal daquele outro joguinho. Eu vou ficar falando assim, ah, poxa, se ele colocou, eu também quero colocar. Como que eu coloco isso? Bom, aqui... Lembra que a gente lidou até agora com a parte do game, né? Eu vou sair, eu vou colocar fora do game. Vou colocar naquele container. E eu vou colocar aqui o meu input com essa intro, que vai ser um types checkbox. E vou criar a sessão, que vai ter todas as minhas informações da minha introdução. E lá dentro dessa intro, eu vou ter a minha label. Que é onde eu vou clicar no play. E ela vai ser o for daquele input lá de fora. Aí eu vou explicar por que a label tem que estar dentro da sessão e o input tem que estar lá fora. E aí depois disso vai ter o game que a gente estava lidando até agora, beleza? E aí eu tenho aqui essa estrutura, certo? A mesma estrutura do slide anterior, só que mais simplificado. Por que eu tenho que deixar o input lá fora? Porque eu vou explicar. Primeiro, como que a gente faz a intro? A intro é a mesma ideia de todos. Width height 100%, função absoluta, top left 0. Isso é index 15, que é lá na frente. Ela tem que ser a primeira coisa que vai aparecer na sua tela, beleza? E aí o que eu faço? A label, eu vou utilizar a label com o for igual a intro. Então aqui a gente aprende como fazer outro seletor aí de CSS. E aí a gente estiliza o botãozinho para aparecer um botão de play. E aí, o que que eu vou fazer? Quando a intro... Ai, eu não consigo mexer o meu mouse. Pera aí. Não, não dá pra botar não. Calma. Ah, bom. Enfim. Quando... Passei demais. Quando a intro tiver checked, ou seja, esse é o hashtag, esse é o input. Então quando o input tiver checked, eu vou pegar o irmão que for o ponto intro, que é a sessão inteira, e vou dar display no in. Ou seja, quando eu clicar no play, eu vou sumir com aquela sessão. E por que que ele tem que estar fora? Por quê? Em CSS, você não consegue pegar a classe pai. Então você não consegue falar assim, ó. Quando eu clicar naquela label ali, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o pai dela, que é a sessão, e vou sumir com ela. Não vou sim fazer isso. Então o que que eu tenho que fazer? Tenho que pôr o input lá fora. Falar assim, ó. Quando eu clicar no input, eu vou pegar o irmão, que é a sessão, e vou sumir com ela. Beleza? Então essa é a ideia de você fazer isso. E aí, com isso, eu já consigo fazer isso. Eu faço a telinha ali, o que eu quiser, clico no play, e ele começa o meu jogo. Bem legal, né? E aí, se eu quiser fazer mais uma tela de regras, o que eu faço? Eu crio uma sessão com as minhas regras, mas minhas ideias, né? Coloco lá, label lá dentro. E aí, o que que eu vou fazer? Quando eu clicar no intro, e também clicar nas regras, eu vou pegar as regras e vou dar display no in. Então, clico no intro, clico nas regras, e começa o jogo. Beleza? Bem legal. E aí, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Você pode fazer quantas telinhas vocês quiserem. E é só encadeando os seletores que tudo funciona. Bom, se vocês quiserem ver o joguinho funcionando, é só acessar esse site. Então, o meu site, fernanabernardo.com.br, barra Space Game. Nesse link, vocês conseguem jogar. Bem legalzinho. Se for no celular, vocês não vão conseguir ver o Bob Esponja apenas. Mas, no computador dá pra brincar e jogar com o Bob Esponja. E aí, aqui, é um pouco o que a gente aprendeu hoje. Bem pouco, porque várias coisas eu não coloquei nesse slide. Mas, a gente aprendeu VW, VH, Vmin, Vmax, Cursor, Box Size, Animação, Zindex, Seletores, Counter, Tabindex. Um monte de coisa. Só fazendo um joguinho. Que é bem legal. E a gente aprende tudo isso que a gente pode usar realmente na prática. Aqui tá minha biografia. Todos os links que eu mostrei pra vocês ali no começo dos joguinhos. Então, vocês podem entrar em cada um deles. E inspecionar e ver como que funciona o CSS e o HTML deles. Aqui tá meu site de novo. Meu site, minha rede social, meu Twitter. E eu queria deixar pra vocês um link com desconto de 40% do meu curso. Então, é só acessar bit.ly barra front traço básico. E esse curso, vocês vão aprender a fazer uma página pessoal do zero. Usando só HTML e CSS. Então, eu vou explicando todo esse processo de como fazer. Então, é só acessar esse link. Que tem desconto nesse link pra vocês. E é isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Deixa eu voltar pra cá. Calma. Bom, é isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se tem perguntas aí ou não. Mas, peraí isso. Temos, temos, temos. Temos perguntas. Eu queria fazer a primeira pergunta. É sobre a última coisa que você falou. Primeiro, eu adorei a parte do desconto. Eu já tava pensando seriamente em conversar com você depois. Não? Pra fazer esse curso aí. Mas, enfim. A pergunta, Fernanda. Você falou que o joguinho não funciona no celular. Aí, eu queria saber. É alguma limitação de você criar um jogo somente com CSS? Ainda assim, mesmo com CSS, dá pra deixar ele, fazer ele rodar no celular? A pessoa que vai só usar o celular, ela consegue jogar também? Tá. Bom, na verdade, o jogo funciona assim no celular. A única coisa que não funciona é o Bob Esponja. Porque como você não tem o cursor, ele não aparece. Então, você tem que ir só clicando nas bolinhas. Então, tudo vai funcionar. Como se fosse um site normal. Porque HTML se acessa, né? Só que o que acontece é que o Bob Esponja não aparece. Então, não dá a mesma jogabilidade que teria no desktop por conta do cursor. Todos os outros jogos, por exemplo. Aquele outro que eu fiz, do Piano Tiles. Todos eles funcionam no celular. Você usa a mesma ideia de responsivo. De responsividade. De todas as coisas que a gente usa pra fazer um site mesmo. A gente usa isso também pro celular. Pro jogo, né? Pra fazer o celular funcionar. A única coisa é que só o cursor não funciona. Então, não é tanto um Bob Esponja no espaço. É só um espaço. Pronto. Muito legal. Vem cá, Fê. Eu me perdoe. Mas eu acabei rindo na hora que você falou que seu colega testou o seu jogo. E eu trouxe eles. Aí, eu queria saber. Nós, programadores, né? Desenvolvedores. A gente, normalmente, tem que testar. Né? O nosso código, enfim. Aí, eu queria saber se com você, depois disso. Tem alguma forma de você testar o seu código antes? E como foi que você reagiu depois desse incidente? Então, bom. Eu tinha feito... Esse jogo em especial, eu tinha feito ele especialmente pra palestra. Pra uma palestra do Frontin Valley, que eu ia dar. E tanto que eu fiz com uma temática próxima do... Que tinha do evento. E aí, o que acontece? Eu tava fazendo o jogo, tudo e tal. E tava com ele pronto. Eu falei assim, ah, beleza. Tá pronto. Tá funcionando. Pessoal, testa pra mim. Porque eu já tinha testado, né? Quando você faz o seu próprio código, você... Você fica condicionado, né? Você fica meio que viciado naqueles erros. E aí, o que acontece? Quando eu dei pra eles testarem e eles fizeram isso, eu fiquei assim, meu... Eu não acredito, tipo... Eu nunca tinha... Ia parar pra pensar nisso. E aí, eu tive que pensar em uma forma de não deixar eles burlarem. E aí, eu comecei a pensar em quebrar a cabeça pra falar, não, eles não podem burlar. E aí, eu criei aquele negócio do Tabindex. Falei, pô, faz sentido isso, tudo e tal. Acho que talvez a gente tenha criado meio que junto, né? Tipo, na discussão lá de o que a gente pode fazer e tudo e tal. Mas isso acaba acontecendo bastante no desenvolvimento de um jogo. Porque eu tinha, por exemplo, a ideia de fazer... Então, eu quero fazer um Space Invaders, vamos dizer assim. Eu vou ter os tirozinhos e vou ter... E eu vou querer coletar as coisas. Só que aí, à medida que você vai desenvolvendo, você... Como não tem JavaScript, não tem essa parte da lógica, né? Essa linguagem que tem a lógica de programação. O que acontece? Você fala assim, poxa... Chega em momentos que você fala assim, eu não consigo pensar numa forma pra resolver nisso só usando CSS. E aí, eu falo assim, tá, mas eu não vou usar JavaScript. Essa tem que ser uma limitação real, assim. Não vou usar JavaScript. Não vou, não vou, não vou. Então, o que eu preciso fazer pra não usar? Então, às vezes, muitas... Muitas vezes, eu acabava trocando o caminho. Pra quê? Pra... Eu trocava a direção pra tentar chegar num resultado parecido. Só que de uma forma diferente. Então... Ah, sei lá. Eu não conseguia fazer a bolinha cair. Então, eu tinha que fazer a bolinha subir. Sei lá. Qualquer coisa do tipo. Eu não lembro agora um exemplo rápido pra te falar. Mas era assim, eu tinha que trocar a forma de lidar com as coisas pra o CSS conseguir encaixar. Então, isso acontecia bastante. Antes de dar pras pessoas testarem comigo mesma, eu falava assim, preciso fazer tal coisa. Como que eu faço? Puts, não faço ideia. Tentava de um jeito, tentava de outro, tentava de outro. Não dava, certo. E aí, o que eu fazia? Eu falava assim, tá, beleza. Eu não vou mais tentar fazer isso. Eu vou tentar fazer o aqui pra tentar entregar a mesma coisa. Então, acontecia isso bastante, assim. Pronto. Muito legal. Fê, ó, tem uma pergunta aqui de um rapaz chamado Gudeiró. Ele tá com uma dúvida. Certo. Ele pergunta assim, precisa estar na tela no sentido de ver a ponte ou só estar renderizado? Você entende o contexto? Não, calma. Você está na tela no sentido de ver a ponte? Eu não entendi. Você entendeu? Será que ele está ainda online? Acredito que ele... Eu não sei se ele está online. Acredito que ele esteja online, mas... Você entendeu? Eu também não fiquei sem compreender. Porque... Na verdade, eu também sou leia na parte de ver a ponte, tá? Ah, não. Não, tranquilo. Porque o sentido de viewport, eu imagino que é o landscape e o portrait, né? Eu imagino que seja isso que ele está falando. Então, se eu... Está no modo de retrato ou paisagem. Então, eu não sei. Eu vou tentar explicar alguma coisa que eu imagino que possa ser. Mas se não for, Hugo, você coloca aí nos comentários que a gente vai incrementando a pergunta. Mas da mesma forma que a gente tem um site. Então, quando você entra num site, no mobile, né? Você pode estar aí tanto no modo retrato, que é o modo vertical, quanto no modo paisagem, que é o modo horizontal. E você consegue ficar virando o seu celular pra você ir nesses formatos. E aí, o que acontece? No seu site, o seu site pode quebrar. Porque é o modo responsivo. Se o seu responsivo não tiver tão direito, ele vai quebrar. E a mesma coisa acontece com o jogo. O jogo é o seu site em HTML e CSS. Sabe? Ele não tem JavaScript, mas ele tem HTML e CSS como seu site. E ele pode quebrar. Às vezes, até mais fácil do que o seu site. Porque esse jogo, eu ainda coloquei bastante coisa com porcentagem pra tentar deixar o máximo responsivo possível, né? Usei o WVH pra tentar melhorar essa parte. Mas pode ser que eu vire o meu celular e aí as bolinhas caiam rapidinho, né? E aí a jogabilidade dele fica impéssima. Isso pode acontecer. E aí, o que você pode fazer pra evitar isso? Usar Media Query. Eu não usei nesse caso. Eu nem testei ele virado, né? Mas você pode usar Media Query pra quê? Mudar o tempo da sua animação. Deixar mais devagar, por exemplo. Vá a bolinha queira mais devagar, já que você tem um espaço menor. Você pode ir brincando com essas coisas também. Eu não sei se foi isso que ele realmente quis perguntar. Mas eu acho que eu entendi como sendo dessa forma. Pronto. Não tem problema nenhum. Qualquer coisa, eu peço pra ele fazer uma nova pergunta. Então, na verdade, o Hugo é meu colega de trabalho. Ah, então o cara passa, manda. Tá tudo certo. Pronto, massa. Ó, eu tenho só mais uma perguntinha. Quando você mostrou que... Qual seria o elemento que você usaria... Que seria, no caso, a nave ou o Bob Esponja, né? Aí você usa o Bob Esponja pelo fato dele ser quadrado e tal. Por conta da colisão. Eu queria saber se com CSS seria possível eu usar, mesmo assim, a nave. Mas resolver aquele problema da colisão. Tá. Ok. Com CSS só, eu acredito que não. Por conta que você usa lá no curso... Você... A propriedade que faz o cursor mudar é só o cursor. Que você ou pode pôr uma URL, ou você coloca lá os defaults dele, né? O default, o pointer, tudo mais. Uma coisa que já me chegaram a comentar comigo, só que eu não cheguei a testar, é tentar usar SVG. Porque o SVG, ele não... Porque o PNG, o que acontece? Quando você salva o PNG, você salva ele. Ele fica quadradinho. Mesmo o fundo sendo transparente, o formato dele é quadrado. Quando você tem o SVG, você consegue meio que recortar ele. E aí, fizeram uma sugestão, só que eu não cheguei a testar ainda. Mas que talvez funcione, é usar um SVG ao invés de um PNG. Eu só não sei quanto a compatibilidade. Então, se isso é bem compatível ou não é. E se ele realmente respeita essa colisão. Então, essa parte eu não sei realmente responder. Mas é uma possível... É uma possibilidade. Mas só com CSS, não. Porque como a gente usa o cursor com uma propriedade que não é nada... Que não é o CSS, né? Eu não consigo fazer um before, um after, nada disso nele. Então, como eu não consigo fazer essas coisas, eu não consigo estilizar suficientemente para conseguir respeitar essas colisões, né? Então, isso eu não conseguiria. O máximo que poderia acontecer é usar o SVG. Só que daí eu não sei se ele realmente respeita e se a compatibilidade dele é boa. Pronto. Beleza, Fernanda. Deixa eu só verificar se os meus colegas têm alguma dúvida. Bianca e Ramon, por favor, se pronunciem. Oi. Não, não tenho dúvida. Acho que explicaram aqui. O Valta disse aqui sobre a pergunta do Hugo. Diz que foi a questão do... Visibility. Ah, visibility e display none. No checkbox. Tá. Então, no sentido de viewport... Tá. Eu vou então explicar... Porque eu ainda não sei se eu entendi a pergunta de verdade. Mas... Oi? Mas, Fernanda, também não tem problema, né? Porque eu acho que, na verdade, quem deve saber mesmo é o próprio Hugo, né? Mas qualquer problema, qualquer coisa, ele vai entrar em contato com você, com certeza. Se você me der uma volta, eu vou poder passar o seu contato. Pode, claro. Pode, pode. Pronto. E aí, é... Falta a Ramon se pronunciar agora. Até o próprio Twitter, ele pode estar perguntando a ela. Pode, sim. Com certeza. Eu super respondo e não tem problema, não. Isso. E aí, Ramon, alguma pergunta? Não, não. Não tenho pergunta, não. Pronto. Então, Fernanda, só para terminar. Eu não sei se você... Não lembro se você mostrou, mas é possível a gente encontrar o código do jogo? Sim. Tem alguma repo? Tem, sim. Eu vou... O link que eu passei era só o do... É só o jogo funcionando realmente, mas eu já te passo o... Aqui. Espera aí. Space Game. Está aqui, ó. Eu vou te mandar aqui. Esse é o do... Onde está todo o código. Podem olhar, podem questionar. Ele não é lá muito bonito, porque não tem CSS puro, né? Não tem Sass, não tem Less. Então, ele vai ser realmente um pouquinho feio. Mas podem brincar. Pode fazer fork e brincar com as suas... As suas próprias coisas. Isso é bem legal para vocês irem aprendendo um pouco mais sobre como é brincar com o jogo com o CSS. Pronto. A gente vai postar aqui na... Aqui nos comentários da live. E final... A última, a última, a última. Faça aí a propaganda do seu curso. Ah, a propaganda. Fale mais um pouquinho o que a gente vai encontrar. Eu realmente fiquei interessada. Eu quero saber. Eu vou passar aqui o link para vocês. A propaganda do curso é o seguinte. Basicamente, eu acho que é bem... Uma grande dificuldade que as pessoas têm, às vezes, é de entender o HTML e o CSS de verdade, né? O que eu estou fazendo quando eu uso uma tag X? O que a tag Y significa? Ou como que eu uso algumas propriedades do CSS? O CSS geralmente é uma dificuldade um pouco maior, né? Para as pessoas. E eu acredito bastante em fazer coisas práticas, né? Fazer coisas práticas usando essas coisas, né? Não é só ficar assim. Ah, vamos aqui aprender agora o que é um main. O que é uma div. Eu quero fazer uma coisa prática. Uma coisa que vocês conseguem render, né? Então, a proposta do curso é o seguinte. Você conseguir montar uma página pessoal do zero. Então, conseguir ter uma página pessoal no final do curso. E eu vou montando ela junto com vocês. E vou explicando cada um dos passos. E como que faz cada um dos passos. E aí, chegando no final do curso, você pode já ter uma página com o seu portfólio já. E divulgar suas coisas. Então, é essa a proposta do curso. Ótimo, adorei. Então, gente. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não temos mais perguntas. Eu gostaria de agradecer imensamente a Fernanda. Por ter aceitado fazer essa live com a gente. Eu acho que eu falei... Que eu conversei com a Fernanda bem em cima da hora. Bem em cima do setembro. E ainda assim, Fernanda aceitou. Super de boa. Na verdade, eu conheci a Fernanda por acaso. Entrei no grupo do Devas. E lá, o que você tinha colocado sobre jogos com CSS. Poxa, eu tenho que chamar essa menina. E na cara de pau fui e chamei. Ela aceitou. Ó que maravilha. Isso aí. E ainda me indicou mais pessoas, né? E muito obrigada, Fernanda. Eu gostei muito do curso. Não sou eu, como... Aqui, ó. Tem o Walter Gandarella. Disse que a palestra foi tão boa que ele nem tem pergunta pra fazer. Obrigada. Por conta das coisas que terem sido bem explicadas. Né? E o Felipe Breuil, acho que é assim que se pronuncia. Mesmo chegando no finalzinho, amou a palestra. Então, eu acho que é isso aí. Deixa eu ver se os meus colegas têm alguma coisa pra falar no final. Tem pessoas? Oi, Fernanda. Parabéns pela live. Obrigado por atender, né? Nossa chamada aqui do DG Salvador. Obrigada, eu. Obrigada a vocês pelo convite. Por terem me aceitado também pra estar falando aqui. Obrigada também, Fernanda. Divulguei aqui seu link nos comentários pra galera. E é isso. Parabéns também, sua palestra. Obrigada. Pronto, gente. Então, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a quem assistiu a live aqui com a gente ao vivo. Agradecer a Fernanda, a Ramon, que sempre tá ajudando a gerenciar a live. Só ele sabe, na verdade. Agradecer a Bianca também. E eu acho que é isso. Valeu, Fernanda. Obrigada. Boa noite, pessoal. Pode dizer, Fernanda. Não, nada. Só obrigada pela oportunidade. E continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Porque é bem legal e ficar divulgando esses conteúdos. E cada tempo, né? Uma temática diferente. Eu acho que vocês podem agregar muito aí a muita gente. Então, continuem fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo. Que é muito legal. E contem comigo pra apoiar vocês. Tanto como Fernanda aí indicando palestrantes. Como o Help for Papers também. Então, se precisarem de ajuda pra ajudar as pessoas a palestrarem. Ou a divulgarem conteúdos, se as pessoas estiverem com medo. Ou qualquer coisa do tipo. Também podem contar com o Help for Papers pra isso. E muito obrigada mais uma vez. Pronto. Valeu, Fernanda. Obrigada. Então, eu acho que é isso. Olha, gente. Na próxima... Nossa próxima reunião vai ser no dia 22. E a gente vai ter... O nome das palestras, na verdade, eu esqueci. Mas eram três palestras presenciais. É uma falando sobre desenvolvimento Android. Usando o QT, C++. E a outra tecnologia, eu esqueci. Enfim, eu vou pagar a amiga. Porque eu não lembro mais o nome das palestras. E no dia 22 a gente se vê presencialmente. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, nação de DG. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.